Salve, gordinhos e gordinhas da família! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo! Antes de mais nada, se inscreva no canalzinho aí, se você é novo, pra você não perder os próximos vídeos. E veja também se você já foi inscrito, se ainda tá inscrito aí embaixo. Não esqueça do... Like! Likezão pra fortalecer aí, demorou? Hoje eu e a gordinha vamos dar um... um rolezinho, né? Sim! Com uma pessoa, muito interessante. Vai ser bem divertido, a gente vai comer juntos. Depois não sei o que a gente vai fazer. Mas, vocês vêm com a gente. E olha só, a neve voltou, cara. Voltou mesmo. Ontem, estavam 10 graus. E hoje tá 4 graus. 4, galera. 4 graus. Não dá pra entender esse tempo maluco, porque há dias atrás estava 26, 23 e do nada deu essa queda. Nashville é isso e tem lugares piores aqui nos Estados Unidos, nesse ponto de frio e mudança de tempo. E lembrando que nossos vídeos saem todos os dias, ou quase todos os dias, às 7 horas, horário de Brasília aí, demorou? E também sigam nossas redes sociais, que estão aparecendo aí. E estamos fazendo lives frequentemente aonde? No Facebook. E também Patreon. Link na descrição se você quiser ajudar esse casal fofo. E aí, gordinha? E aí? Estamos aqui com a nossa amiga Gabriela. E olha os marmanjos aí que vão perguntar, ah, ela é solteira e blá, blá, blá. Olha, ela já é casada, tá, gente? E Gabriela, fala pra eles aí, quanto tempo você assiste o canal? Ah, acho que vai fazer alguns meses. Pois é. Não sei exatamente. E tu mora quanto tempo em Nashville? 6 anos. E ela descobriu o nosso canal em Nashville. É uma inscrita do canal. E se sintam abraçados aqui, ó. É. Porque vocês não podem estar aqui porque é longe, né? E nós estamos indo comer uma comidinha mexicana. Arriba! Arriba! Vamos embora! Fazer o que tu tá fazendo? Não. Tava lançando aí. Galera, a gente acabou de comer aqui. Vocês viram aqui, eu pedi um prato de com bife, arroz e feijão, pra lembrar o Brasil, né? Aquele jeito, a Abby pediu aquelas farritas, né? Não. Queisa de eles. E o total, gente, foi pra mim e pra Abby, foi R$28,38. Aqui, ó. Tá vendo? Até que não é um preço caro não, né? E a gente já veio aqui várias vezes. Você é a primeira vez, né? Primeira vez. O que você achou? Bom. Gostou da comida aqui? É bom, cara. É bom, gostoso. E a gente vai pra onde agora? A gente vai ver que filme vai assistir lá. Vocês vão saber na hora que a gente sair. Mas, provavelmente é algo bem gigante, assim. Né? Tá com vergonha? Porque ela tá aqui pra falar. Não, não tô. Eu tô pensando no filme. Tá, tu quê? Eu vou ter medo. Medo de quê? É que eu... Então é isso, galera. A gente vai agora pro cineminha. Pra curtir, né? Porque a gente tá com a nossa amiga aqui. Que, por acaso, fala pra eles se a primeira vez que você viu a gente foi na mesa, né? Foi, foi na mesa. E foi exatamente como é que você falou pra gente que... Que, pessoalmente, vocês são iguais do que no canal. Isso. E quando ela viu na mesa, a gente não sabia que ela já assistia a gente. E foi divertido porque... Ela, nossa, eu assisto vocês e tal. E a sensação de... Tipo, a gente nem sabe quem é esse dia a gente... É uma sensação estranha porque você sabe que a pessoa te conhece e você não conhece a pessoa. Ela já sabia praticamente um monte de coisa da gente. É, tipo, ela falou... Tudo que eu tava falando, ela falou... Ah, eu sei. Eu sei. Já vi isso. Já vi. Aí eu fico perguntando pra mim. Ela deve ter visto eu falando aqui. O nosso espelho. As coisas que a gente fala em vídeo. Não com nada. Que aqui não é... É bomba. Né? Não, eu sou careca, lembra? Ah, é verdade. E foi legal porque, tipo, a gente sente a sensação que a gente queria ir no Brasil pra fazer isso. A gente quer ainda ir no Brasil, ver a galera que é inscrita e assiste a gente. Mas a gente nunca imaginou o que ia ver aqui, né, tio? E foi muito divertido. Acabamos de sair aqui. Estamos indo agora lá pro cinema. E eu vou fazer umas perguntinhas para a Gabi, nossa amiga Gabi. Quanto tempo que tu tá aqui? É seis anos, né? Seis anos. Foi difícil tu se acostumar com a cultura americana? Não. Porque eu já tinha morado aqui nos Estados Unidos alguma outra vez. Eu fui brincando quando eu tava no colegial e depois na faculdade. Então eu já tava bem acostumada com a cultura aqui. Foi muito difícil. Tu prefere ir aqui, no Brasil? Quais são as coisas que te deixam longe do Brasil hoje em dia? Não é aqui. Era nessa fila que tu tinha que estar. Que é pra virar pra lá. Mas isso... Isso vai pra vídeo. Eu acho que eu prefiro... Eu prefiro o Brasil porque eu tenho toda a minha família lá. Mas eu gosto daqui também. Eu gosto dos dois, mas eu prefiro um pouquinho o Brasil porque... Minha família, muitos dos meus amigos estão lá. E tu vai frequentemente, né? Então essa saudade é um pouco menor do que a minha no caso. Exatamente. Como tu não sabe, eu não tenho condições de ir pro Brasil ainda. Mas eu quero... Aliás, pra Portugal, de dar minha família. Mas eu quero ir no Brasil também, mostrar pra Aby muitas coisas. O que te faz ficar nos Estados Unidos e não ficar no Brasil? Porque eu casei, né? E agora já estou aqui há bastante tempo. E a minha vida já está aqui. E tem o meu trabalho aqui tudo. E... Você trabalha com o quê? Publicidade. Publicidade. E é uma área muito boa aqui em Pranés, né? Aqui em Néstor não é tipo o Paulo. Assim, tem algumas coisas, mas os lugares melhores são a publicidade. A gente tem como Nova York, Los Angeles. E tu pensa ir pra lá? Ou vocês pensam ficar por aqui? Talvez um dia. Talvez. É, porque lá é bem caro, né? Bem mais caro que aqui, né? Às vezes até eu falo até nos vídeos. A gente saiu recentemente o C.A. Responde que a gente fez. E a gente falou que aqui o foco mesmo é mais a música, né? Pra quem tem banda é muito bom, não é? É, é verdade. Tem bastante. Tem muita banda aqui começando e tipo, muita mesmo. Principalmente banda country, né? É, com certeza. Qual foi pra ti o ponto mais difícil de você se acostumar com a cultura americana? Eu acho que foi... Que brasileiro é um povo mais aberto, mas... Assim, então é mais fácil de... E são mais humorados também, né? É, é. Os americanos também são, mas é diferente, né? É... É mais fácil fazer amizade no Brasil do que aqui, eu acho. É o meu ponto de vista. E no teu? É, eu acho também. Eu acho que os brasileiros... Eu não tinha dificuldade em fazer. Sempre conheci eles no trabalho. Eu estudei, mas no Brasil é a nossa cultura, né? Tu fez intercâmbio aqui? Foi aqui em Nashville mesmo? Não, eu fiz no estado de Washington, quando eu tava no colegial e depois na Carolina do Sul. E tu acha que é melhor fazer lá ou tu acha que aqui também é muito bom, Nashville? Eu gosto daqui. Tu acha que aqui é bem bom pra fazer, tipo, intercâmbio? É, dependendo. Tem universidades boas aqui que dá pra fazer. A Vanderbilt, por exemplo, né? É uma faculdade muito boa. Essas foram as opiniõezinhas da Gabi. Ela já tá aqui seis anos, né, gente? Então, é um pouco diferente. Eu tô aqui só dois, sabe? Já tá aqui há... Dezoito. Né? E, tipo, é... Experiências de maneira diferente. Eu acho que vai de pessoa pra pessoa, sabe? Tem pessoas que se acostumam fácil, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, você que tá querendo vir pra cá, saiba que... Você pode, como não pode, se acostumar com a cultura americana e com o jeito que a vida aqui. É normal. Tem algo a declarar, gordinha? Não. Pior, acabamos de ser de cinema! E aí, o que você achou do filme? Achei muito legal. Vale a pena? Vale. Ó, eu não vou dar spoiler. A gordinha também não vai dar. Mas, saibam que esse é o King Kong mais diferente que a gente já viu. É. Tipo, não é o clichê, ok? Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Vão assistir. Saiu o primeiro no Brasil, isso é dia 9 de março. E aqui saiu no dia 10. Então, nota 5 pra mim, assim. De 0 a 5, pipoca. Concordo. E você? 5 também. Então, agora a gente vai pra casa e vamos dar tchau aqui pra Gabi. Tchau. Tchau! Vamos pra casa, gordinha? Vamos! Vamos que a gente tem um negócio pra mostrar lá em casa pra vocês. Chegamos em casa. E, galera, rapidamente aqui, vocês sabem que a gente tem aquele quadro chamado Se A Prova, onde a gente compra as coisinhas diferentes que lançam. E comemos e damos a nossa nota. Enfim. Nós vamos fazer um teste aqui. A gente vai pegar as duas coisas que a gente comprou aqui rapidinho pra vocês. E se vocês quiserem isso dentro do próprio vlog diário, vocês falam pra gente nos comentários também, né? Uhum. Tá bom? Ou, se vocês preferem, que a gente faça o quadro separado. É mais um teste pra ver se vocês querem dentro do vlog diário mesmo. A gente vai abrir, vai comer, vai mostrar qual que é e tudo mais. São duas Oreos novas, galera. Essa aqui, da Oreo de Pips. Que é aquele, né, um símbolo da Páscoa, né? Sim, Pips é um doce de marshmallow, que é extremamente comum na época da Páscoa, aqui nos Estados Unidos. E o outro, gordinho? O outro é muito melhor. É. Porque é de chocolate. Ou morango. Lembra muito aí nossos espetinhos de morango. Vamos ver, vamos abrir os dois aqui. Abre aí, abre aqui. O outro, gordinho, abre. Eu vou mostrar pra vocês já aqui do Pips, ó. Olha pra isso, gente. A cor. Rosado demais. É, com uma bolatinha dentro e tal. Provavelmente eu vou gostar desse, porque eu amo bolacha com morango. Só pra vocês saberem, eu não gosto do doce Pips. Então eu duvido que eu vou gostar dessa bolacha. Vamos ver. Vai, pega aí uma de cada e vamos provar. Pips, porque se for ruim, a de chocolate com morango vai, né, dar aquela... Tá meio se for boa, né, porque a gente não sabe. Vamos lá. Não gostei, não. Não gostei, não. Puro açúcar, velho. Não tem gosto. Eita, nois, velho. Depois de engolir, vem um gosto na boca que é horrível. Sabe o que lembrou? Lembrou suspiro. Sabe suspiro e algodão doce? Sei. Não, é pior. É um pouco pior, é, mas lembrou um pouco. De chocolate com morango, rapidinho. Pra vocês verem também qual que é. Vamos lá. Hum, essa é bem melhor. Bem melhor. Gostei. E vou falar pra vocês, já comi morango com chocolate, já comi Pips, e nenhuma das duas lembra o doce. É muito artificial, tá, galera? Mas, é simples. Lembra um pouco mais. Óleo de chocolate e morango, eu dou cinco pipocas, e óleo de Pips, eu dou zero. Digo ao mesmo. Cada bolachinha dessa custou em torno aí de 2,88, 2,90, 3 dólares, por aí. Bom, galera, esse foi mais um vlog diário. Diga nos comentários se vocês gostaram dessa ideia de comprar coisas novas, jogar dentro do próprio vlog diário. E é isso. Não se esqueçam do like, não se esqueçam de se inscrever no canal, redes sociais na descrição, Patreon também na descrição, e, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu vídeo até aqui? Hashtag Pips. Ih, Pips é ruim, velho. Tem gente que gosta, mas não é nada sagrado. Não, não mesmo. Então é isso, até a próxima, tamo junto, misturado, e tchau! Tchau!